Cármides ou Temperança de Platão Pessoas do Diálogo Sócrates, que é o narrador, Cármides, Chaerepon, Critias Cena A palestra de Taúrias, que fica perto do pórtico do rei Arconte Ontem à noite voltei do exército em Potidaia e, tendo estado um bom tempo fora, pensei que gostaria de ir ver meus antigos esconderijos. Então fui para a palestra de Taúrias, que fica em frente ao templo contigo ao pórtico do rei Arconte E lá encontrei várias pessoas, a maioria das quais eu conhecia, mas não todas. Minha visita foi inesperada e, assim que me viram entrar, saudaram-me de longe por todos os lados E Chaerepon, que é uma espécie de louco, levantou-se e correu para mim, agarrando-me pela mão e dizendo Como escapaste, Sócrates? Devo explicar que o noivado tinha ocorrido em Potidaia não muito antes de partirmos, cujas notícias acabavam de chegar a Atenas Veja, respondi, que estou aqui Houve um relatório, disse ele, de que o noivado foi muito severo e que muitos de nossos conhecidos haviam caído Isso, respondi, não estava longe da verdade Suponho, disse ele, que você estava presente Eu fui Em seguida, sente-se contínuos toda a história, que até agora só temos ouvido de forma perfeita Tomei o lugar que ele me designou, ao lado de Critias, filho de Calais Cruz E depois de saudá-lo e ao resto da companhia, contei-lhes as notícias do exército e respondi as suas várias perguntas Então, quando já havia chegado o suficiente, eu, por minha vez, comecei a fazer perguntas sobre assuntos domésticos, sobre o estado atual da filosofia e sobre a juventude Eu perguntei se algum deles era notável pela sabedoria ou beleza, ou ambos Critias, olhando para a porta, chamou minha atenção para alguns jovens que entravam e falavam ruidosamente uns com os outros, seguidos por uma multidão Sobre as belezas, Sócrates, disse ele, imagino que em breve você poderá formar um julgamento Pois aqueles que estão entrando são o guarda avançado da grande beleza, como se pensa que seja, do dia, e é provável que ele não esteja muito longe Quem é ele, eu disse, e quem é o pai dele? Charmedes, respondeu ele, é o seu nome, ele é meu primo e filho de meu tio Glauco Prefiro pensar que você também o conhece, embora ele não fosse adulto quando você partiu Certamente, eu o conheço, disse eu, porque ele era notável, mesmo então, quando ainda era uma criança, e devo imaginar que a essa altura ele já deve ser quase um homem jovem Você verá, disse ele, em um momento o progresso que ele fez e como ele é Ele, mal havia dito a palavra quando Charmedes entrou Agora você sabe, meu amigo, que não posso medir nada, e do belo, sou simplesmente à medida que uma linha branca de giz Pois quase todos os jovens parecem ser bonitos aos meus olhos Mas naquele momento, quando o vi entrar, confesso que fiquei bastante surpreso com sua beleza e estatura Todo mundo parecia estar apaixonado por ele Espanto e confusão reinaram quando ele entrou, e uma tropa de amantes o seguiu O fato de homens adultos como nós terem sido afetados dessa forma não era surpreendente Mas observei que havia o mesmo sentimento entre os meninos Todos eles, até a menor criança, se viraram e olharam para ele, como se ele fosse uma estátua Chairepon me ligou e disse O que você acha dele, Sócrates? Ele não tem um rosto lindo Muito bonito, eu disse Mas você não pensaria no seu rosto? Ele respondeu, se você pudesse ver sua forma nua Ele é absolutamente perfeito E todos concordaram com isso Por Heracles, eu disse Nunca houve tal paradigma, se ele tivesse apenas mais um pequeno acréscimo Qual? Disse Critias Se ele tem uma alma nobre, e sendo de sua casa, Critias, ele pode ser Esperava ter isso Ele é tão justo e bom por dentro quanto por fora, respondeu Critias Então, antes de vermos seu corpo, não deveríamos pedir-lhe que nos mostrasse sua alma, nua e sem disfarces Ele já está na idade de gostar de falar Sim, disse Critias E posso dizer-lhe que já é um filósofo, e também um poeta considerável Não só na sua opinião, mas na dos outros Isso, meu caro Critias Responde-lhe, é uma distinção que há muito está na sua família e é herdada por você de Solon Mas por que você não o chama, e mostra-o para nós? Pois mesmo se ele fosse mais jovem do que é, não poderia haver impropriedade em falar conosco na presença de você, que é seu tutor e primo Muito bem, disse ele Então eu o chamarei E, voltando-se para o atendente, disse Chame Carmides e diga-lhe que quero que ele consulte um médico sobre a doença de que me falou anteontem Em seguida, dirigindo-se novamente a mim, acrescentou Ultimamente, tem reclamado de dor de cabeça ao se levantar pela manhã Agora, por que você não deveria fazê-lo acreditar que conhece a cura para a dor de cabeça? Porque não, eu disse Mas ele virá Ele com certeza virá, respondeu ele Ele veio como lhe foi pedido e sentou-se entre Critias e El Grande diversão era Ocasionada por cada um empurrando com força e força o seu vizinho para fazer um lugar para ele próximo a si Até que nas duas extremidades da fileira um teve que se levantar e o outro foi rolado de lado Agora eu, meu amigo, estava começando a me sentir estranho Minha antiga ousada crença em meus poderes de conversar com ele havia desaparecido E quando Critias lhe disse que eu era a pessoa que tinha a cura Ele me olhou de uma maneira indescritível E ia fazer uma pergunta E, naquele momento todas as pessoas na palestra se aglomeraram ao nosso redor E, oh raro Eu avistei a parte de dentro de sua vestimenta e peguei a chama Então eu não Pude mais me conter Pensei em quão bem se Dias entendia a natureza do amor Quando, ao falar de um belo jovem, ele avisa alguém para não trazer o cervo à vista do leão para ser devorado por ele Pois eu senti que tinha sido dominado por uma espécie de apetite de fera Mas me controlei E quando ele me perguntou se eu sabia a cura da dor de cabeça Respondi, mas com esforço, que sabia E o que é isso? Ele disse Respondi que se tratava de uma espécie de folha Que precisava ser acompanhada de um feitiço E se uma pessoa repetisse o feitiço ao mesmo tempo em que usava a cura Ficaria sã Mas que sem o encanto à folha não teria valor Então vou escrever o feitiço do seu ditado, disse ele Com meu consentimento Eu disse Ou sem meu consentimento Com seu consentimento, Sócrates Disse ele, rindo Muito bom, eu disse E você tem certeza de que sabe meu nome Eu deveria conhecê-lo Respondeu ele Pois muito se fala sobre você entre meus companheiros E lembro-me de quando era criança Vendo na companhia de meu primo Critias Fico feliz em saber que você se lembra de mim Eu disse Pois agora estarei mais à vontade com você E poderei explicar melhor a natureza do encanto Sobre o qual antes eu sentia dificuldade Pois o feitiço fará mais, carmides Do que apenas curar a dor de cabeça Ouso dizer que você já ouviu médicos eminentes Dizerem a um paciente que os procura com olhos ruins Que eles não podem curar seus olhos por si mesmos Mas que se seus olhos devem ser curados Sua cabeça deve ser tratada E então, novamente Eles dizem que pensar em curar apenas a cabeça E não o resto do corpo também É o cúmulo da tolice E argumentando dessa forma Eles aplicam seus métodos ao corpo todo E tentam tratar e curar o todo e a parte juntos Você já observou que isso é o que eles dizem? Sim, disse ele E eles estão certos E você concordaria com eles? Sim, ele disse Certamente eu deveria Suas respostas de aprovação me tranquilizaram E comecei aos poucos a recuperar a confiança E o calor vital voltou Tal é, Carmedes, disse eu A natureza do encanto Que aprendi ao servir no exército Com um dos médicos do rei Tracios Amoxes Que dizem ser tão habilidoso Que podem até dar a imortalidade Esse Tracio me disse Que, nessas noções deles Que acabei de mencionar Os médicos gregos estão muito certos quanto a eles Mas Amoxes Acrescentou ele Nosso rei Que também é um deus Diz ainda Que como você não deve tentar curar os olhos sem a cabeça Ou a cabeça sem o corpo Também não deve tentar curar o corpo sem alma E esta, disse ele É a razão pela qual a cura de muitas doenças É desconhecida dos médicos da Elad Porque eles ignoram o todo Que também deve ser estudado Pois a parte nunca pode estar bem A menos que o todo esteja bem Pois todo bem e mal Seja no corpo ou na natureza humana Se origina, como ele declarou Na alma E transborda dali Como se da cabeça aos olhos E, portanto Se a cabeça e o corpo devem ficar bem Você deve começar curando a alma Essa é a primeira coisa E a cura, meu querido jovem Deve ser conseguida pelo uso de certos amuletos E esses encantos são belas palavras E por eles a temperança é implantada na alma Onde a temperança, a saúde é rapidamente transmitida Não apenas a cabeça, mas a todo o corpo E aquele que me ensinou a cura e o encanto ao mesmo tempo Acrescentou uma direção especial Não deixe ninguém, disse ele Persuadilo a curar a cabeça Até que primeiro ele tenha dado a você sua alma Para ser curada pelo charme Pois, isso, disse ele É o grande erro de nossos dias No tratamento do corpo humano Que os médicos separam a alma do corpo E acrescentou com ênfase Ao mesmo tempo fazendo-me jurar por suas palavras Que ninguém, por mais rico Ou nobre, ou justo Persuadir você a dar-lhe a cura Sem o encanto agora Eu jurei devo manter meu juramento E, portanto, se você me permitir aplicar o encanto Trace o primeiro em sua alma Como o estranho instruiu Depois prosseguirei aplicando a cura em sua cabeça Mas se não Não sei o que devo fazer com você Meu caro Cármides Critias, ao ouvir isso Disse A dor de cabeça será um ganho inesperado Para meu jovem parente Se a dor de cabeça o obrigar a melhorar sua mente E posso lhe dizer, Sócrates Que Cármides não é apenas proeminente Na beleza entre seus iguais Mas também naquela qualidade que é dada pelo encanto E isso, como você diz É temperança Sim, eu disse Então, deixe-me dizer-lhe que ele é o mais temperante dos seres humanos E, para sua idade, inferior a ninguém em qualquer qualidade Sim, eu disse Cármides E, de fato, acho que você deve superar os outros em todas as boas qualidades Pois, se não me engano, não há ninguém presente que possa facilmente apontar duas casas atenienses Cujo união provavelmente produziria um rebento melhor ou mais nobro do que as duas das quais você nasceu Lá está a casa De seu pai, que é descendente de Critias Filho de Dorôpedas Cuja família foi comemorada nos versos panegíricos de Anacrionte Solon e muitos outros poetas Tão famosos pela beleza e virtude E todas as outras grandes fortunas E a de sua mãe casa é igualmente distinta Pois seu tio materno, Pirilampes Tem a fama de nunca ter encontrado um igual Na Pérsia, na corte do Grande Rei Ou no continente da Ásia Em todos os lugares para os quais foi embaixador Por estatura e beleza Essa família inteira não é nem um pouco inferior à outra Tendo tais ancestrais Você Deve ser o primeiro em todas as coisas E, doce filho de Glauco Sua forma externa não é uma desonra para nenhum deles Se a beleza você adiciona temperança E se em outros aspectos Você é o que Critias declara que você é Então, querida Cármides Abençoado és tu Por ser o filho de tua mãe E aqui está o ponto Pois se, como ele declara Você já tem esse dom de temperança E é temperante o suficiente Nesse caso você não precisa de nenhum amuleto Seja de Zamoschis ou da Baris O hiperbóreo E posso muito bem deixar Que você tenha a cura da cabeça de uma vez Mas se você ainda não adquiriu essa qualidade Devo usar o amuleto antes de lhe dar o remédio Por favor, portanto Me informe se você admite a verdade Do que Critias tem dito Você tem ou não esta qualidade de temperança? Carme desenrubeceu E o rubor realçou sua beleza Pois a modéstia fica bem na juventude Ele então disse muito engenhosamente Que ele realmente não poderia Responder imediatamente Nem sim nem não A pergunta que eu havia feito Pois, disse ele Se eu afirmar que não sou temperante Isso seria uma coisa estranha Para para dizer de mim mesmo E também devo desmentir o Critias E muitos outros que pensam como ele diz Que sou temperante Mas, por outro lado Se digo que sou Terei de elogiar eu mesmo O que seria a falta de educação E, portanto Não sei como responder Eu disse a ele Essa é uma resposta natural Carme diz E acho que você e eu devemos juntos Perguntar se você tem essa qualidade Sobre a qual estou perguntando ou não E então você não será obrigado A dizer o que não gosta Nem devo ser um praticante de medicina precipitado Portanto, por favor Compartilharei a pergunta com você Mas não o pressionarei se você preferir não Não há nada que eu gostaria mais Disse ele E, no que me diz respeito Você pode proceder da maneira que achar melhor Acho, disse eu Que é melhor começar fazendo uma pergunta a você Pois se a temperança habita em você Você deve ter uma opinião sobre ela Ela deve dar alguma indicação de sua natureza e qualidades O que pode permitir que você tenha uma noção dela Não é verdade? Sim, disse ele Acho que é verdade Você conhece sua língua nativa Eu disse E, portanto, deve ser capaz de dizer o que sente a respeito Certamente Ele disse Então, para que eu possa conjeturar se você tem a temperança habitando em você ou não Diga-me Eu disse O que, na sua opinião É a temperança? A princípio ele hesitou e não quis responder Depois disse que achava que a temperança era Fazer as coisas de maneira ordenada e silenciosa Coisas como andar nas ruas e conversar Ou qualquer outra coisa dessa natureza Em suma, disse Ele Devo responder que Em minha opinião Temperança é quietude Você está certo Charmedes Eu disse Sem dúvida Alguns afirmariam que os quietos são os temperantes Mas vejamos se essas palavras têm algum significado E primeiro me diga se você não reconheceria a temperança como sendo da classe dos nobres e bons? Sim Mas o que é melhor quando você está no redator? Escrever as mesmas cartas rápida ou silenciosamente? Rapidamente E ler rápido ou devagar Rapidamente novamente E ao tocar a lira ou luta ao livre A rapidez ou a nitidez são muito melhores do que a quietude e a lentidão? Sim E o mesmo vale para o boxe e para o pancrácio? Certamente E no salto e na corrida e nos exercícios corporais em geral A rapidez e a agilidade são boas Lentidão, inatividade e quietude são ruins Isso é evidente Então, eu disse Em todas as ações corporais Não a quietude, mas a maior agilidade e rapidez É o mais nobre e o melhor? Sim, certamente E a temperança é boa? Sim Então, em referência ao corpo Não a quietude, mas a rapidez será o grau mais elevado de temperança Se a temperança é uma boa? Verdade Ele disse E o que, eu disse É melhor, facilidade de aprendizado ou dificuldade de aprendizado? Instalação Sim, eu disse E facilidade em aprender é aprender rápido E dificuldade em aprender é aprender silenciosa e lentamente? Verdade E não é melhor ensinar outra pessoa de forma rápida e enérgica, em vez de calma e lentamente? Sim E o que é melhor, lembrar e lembrar, rápido e prontamente, ou calma e lentamente? O antigo E não é astúcia uma rapidez ou astúcia da alma, e não uma quietude? Verdade E não é melhor entender o que é dito, seja no mestre da escrita, seja no mestre da música, ou em qualquer outro lugar, não mais silenciosamente possível, mas o mais rápido possível? Sim E nas buscas ou deliberações da alma, não mais quieto, como eu imagino, e aquele que com dificuldade delibera e descobre, é considerado digno de elogio, mas aquele que o faz com mais facilidade e rapidez É verdade, disse ele E em tudo o que diz respeito ao corpo ou à alma, rapidez e atividade são claramente melhores do que lentidão e quietude? Claramente eles são Então temperança não é quietude, nem é calma a vida temperante, certamente não segundo esse ponto de vista, pois a vida que é temperada é considerada boa. E de Duas coisas, uma é verdadeira, nem nunca, ou muito raramente, as ações silenciosas da vida parecem ser melhores do que as rápidas e enérgicas, ou supondo que das ações mais nobres, haja tantos quietos, quantos rápidos e veementes. Ainda assim, mesmo que o admitamos, a temperança não será agir em silêncio mais do que agir com rapidez e energia, seja andando ou falando ou em qualquer outra coisa. Nem a vida quieta será mais temperada do que a inquieta, visto que a temperança é admitida por nós como uma coisa boa e nobre, e os rápidos mostraram ser tão bons quanto os quietos. Acho, disse ele, Sócrates, que você está certo. Então, mais uma vez, Cármides, eu disse, fixe sua atenção e olhe para dentro, considere o efeito que a temperança tem sobre você, e a natureza daquilo que tem esse efeito. Pense sobre tudo isso e, como um jovem corajoso, diga-me, o que é temperança? Após uma pausa momentânea, durante a qual fez um verdadeiro esforço viril para pensar, disse, minha opinião é, Sócrates, que a temperança torna o homem envergonhado ou modesto, e que temperança é o mesmo que modéstia. Muito bom, eu disse, e não admitiste, agora mesmo, que a temperança é nobre? Sim, com certeza, ele disse. E os temperados também são bons. Sim. E pode ser bom aquilo que não torna os homens bons. Certamente não. E você inferiria que a temperança não é apenas nobre, mas também boa? Essa é minha opinião. Bem, eu disse, mas certamente você concordaria com Homer quando ele diz, modéstia não é boa para um homem necessitador? Sim, ele disse, eu concordo. Então suponho que a modéstia ou não é boa? Claramente. Mas a temperança, cuja presença torna os homens apenas bons e não maus, é sempre boa? Isso me parece ser o que você diz. E a inferência é que temperança não pode ser modéstia, se temperança é um bem, e se a modéstia é tanto um mal quanto um bem. Tudo isso, Sócrates, parece-me verdade, mas gostaria de saber o que você pensa sobre outra definição de temperança, que acabo de lembrar de ter ouvido de alguém, que disse, essa temperança está fazendo nosso próprio negócio e ele estava certo. Quem afirmou isso? Seu monstro! Eu disse, isso é o que Critias, ou algum filósofo disse a você. Outra pessoa, então, disse Critias, pois certamente não. Mas o que importa, disse Cármides, de quem eu ouvia isso? Não importa, respondi, pois a questão não é quem disse as palavras, mas se são verdadeiras ou não. Aí está você com a razão, Sócrates, respondeu ele. Para ter certeza, eu disse, no entanto, duvido que algum dia seremos capazes de descobrir sua verdade ou falsidade, pois eles são uma espécie de enigma. O que te faz pensar isso? Ele disse. Porque, eu disse, aquele que as proferiu me parece que quis dizer uma coisa e disse outra. Deve-se considerar que o escriba, por exemplo, não faz nada ao ler ou escrever. Eu preferia pensar que ele estava fazendo algo. E o escriba escreve ou lê, ou ensina vocês, meninos, a escrever ou ler, apenas seus próprios nomes, ou vocês escrevem os nomes dos seus inimigos, assim como os seus e os de seus amigos. Tanto um quanto o outro. E houve alguma interferência ou intemperança nisso? Certamente não. E, no entanto, se ler e escrever são mesmo o que fazer, você estava fazendo o que não era da sua conta? Mas eles são mesmo o que fazer. E a arte de curar, meu amigo, e construir, tecer e fazer qualquer coisa que seja feita pela arte, tudo isso claramente vem sob a cabeça de fazer? Certamente. E você acha que um estado seria bem ordenado por uma lei que obrigasse todo homem a tecer e lavar seu próprio casaco, e fazer seus próprios sapatos, e seu próprio frasco estrígio, e outros implementos, neste princípio de cada um fazendo e realizando o que é seu e abstendo-se do que não é seu? Acho que não, disse ele. Mas, eu disse, um estado temperado será um estado bem ordenado. Claro, ele respondeu. Então a temperança, eu disse, não estará cuidando da própria gente. Não pelo menos dessa maneira, ou fazendo coisas desse tipo. Claro que não. Então, como eu acabei de dizer, aquele que declarou que temperança é um homem que cuida de seus próprios negócios tinha outro e um significado oculto, pois não acho que ele pudesse ter sido um tolo a ponto de dizer isso. Foi um idiota quem te contou, Carme diz. Não, respondeu ele, certamente o considerava um homem muito sábio. Então, estou certo de que ele apresentou sua definição como um enigma, pensando que ninguém saberia o significado das palavras fazer o seu próprio negócio. Ouso dizer, ele respondeu. E qual é o significado de um homem que faz seu próprio negócio? Você pode me dizer. Na verdade, eu não posso. E eu não deveria me perguntar se o próprio homem que usou essa frase não entendeu o que ele estava dizendo. Diante disso, ele riu. Maliciosamente olhou para Critias. Há muito que Critias demonstrava inquietação, pois sentia que devia manter uma reputação junto de Charmedes e do resto da empresa. Ele tinha, no entanto, até então conseguido se conter. Mas agora ele não podia mais se conter, e estou convencido da verdade da suspeita que nutria na época, de que Charmedes ouvira de Critias essa resposta sobre temperança. E Charmedes, que não queria responder a si mesmo, mas sim fazer Critias responder, tentou incitá-lo. Ele continuou apontando, que havia sido refutado, o que Critias ficou zangado e parecia, como eu pensava, inclinado a brigar com ele. Assim como um poeta pode brigar com um ator que estragou seus poemas ao repeti-los. Então ele olhou fixamente para ele e disse, Você imagina, Charmedes, que o autor desta definição de temperança não entendeu o significado de suas próprias palavras, porque você não as entende. Porque, na idade dele, disse eu, excelente Critias, dificilmente se pode esperar que ele compreenda. Mas você, que é mais velho e estudou, pode muito bem supor que conhece o significado delas. E, portanto, se você concorda com ele, e aceita sua definição de temperança, eu preferiria muito mais discutir com você do que com ele sobre a verdade ou falsidade da definição. Concordo inteiramente, disse Critias, e aceito a definição. Muito bom, eu disse. E agora deixe-me repetir minha pergunta. Você admite, como eu acabei de dizer, que todos os artesãos fazem ou fazem alguma coisa. Eu faço. E eles fazem ou fazem apenas seus próprios negócios, ou de outros também? Eles fazem ou fazem o mesmo dos outros também? E são temperantes, visto que não fazem para si ou apenas para os seus próprios negócios. Por que não? Ele disse. Nenhuma objeção da minha parte, eu disse, mas pode haver uma dificuldade para aquele que propõe, como uma definição de temperança, fazer o seu próprio negócio ou, e então diz que não há razão para que aqueles que fazem o negócio dos outros não devam ser temperado. Não, o leitor inglês deve observar que a palavra fazer grego, em grego, também tem o sentido de fazer grego. Disse ele, eu alguma vez reconheci que aqueles que cuidam dos outros são moderados? Eu disse, aqueles que fazem, não aqueles que fazem. O que? Perguntei. Você quer dizer que fazer e fazer não são a mesma coisa? Não mais, respondeu ele, do que fazer ou trabalhar é a mesma coisa. Por isso aprendi muito com Exíodo, que diz que o trabalho não é uma desgraça. Agora, você imagina que se ele quisesse trabalhar e fazer as coisas que você estava descrevendo, ele teria dito que não havia desgraça neles, por exemplo, na fabricação de sapatos, ou na venda de picles, ou contratação de aluguel em uma casa de má fama. Isso, Sócrates, não deve ser suposto. Mas imagino que ele tenha distingue do fazer de fazer e trabalhar. E, embora admitindo que fazer qualquer coisa às vezes poderia se tornar uma desgraça, quando o emprego não era honroso, ter pensado que o trabalho nunca seria uma desgraça. Para coisas feitas nobre e proveitosamente, ele chamou de obras. E a tais criações ele chamou de trabalhos e ações. E deve-se supor que ele chamou essas coisas apenas de assunto próprio do homem, e o que é prejudicial, não de seu negócio. E, nesse sentido, Exíodo, e qualquer outro homem sábio, pode ser razoavelmente considerado como um sábio que faz seu próprio trabalho. Oh, Critias, disse eu, mal abriste a boca, soube muito bem que dirias bom o que é próprio do homem e o que é seu. E que os ingredientes, grego, do bem que você chamaria de feitos, grego, pois não sou estranho as infindáveis distinções que Pródico traça sobre os nomes. Agora, eu não tenho nenhuma objeção a você dar aos nomes qualquer significado que você queira, se você apenas me dizer o que você quer dizer com eles. Então, por favor, comece de novo e seja um pouco mais claro. Você quer dizer que fazer ou fazer, ou qualquer que seja a palavra que você usaria, de boas ações é temperança? Sim, disse ele. Então, não quem faz o mal, mas quem faz o bem, é temperante. Sim, ele disse. E você, amigo, concordaria? Não importa se devo ou não. Agora, não o que eu penso, mas o que você está dizendo, é o ponto em questão. Bem, ele respondeu. Quero dizer que quem faz o mal, e não o bem, não é moderado. E que é temperante quem faz o bem, e não o mal. Por temperança, defino em palavras claras ser praticar boas ações. É muito provável que você esteja certo no que está dizendo, mas estou curioso para saber se você imagina que os homens temperantes ignoram sua própria temperança. Acho que não, disse ele. E, no entanto, você não estava dizendo, agora mesmo, que os artesãos podem ser moderados em fazer o trabalho dos outros, bem como em fazer o seu próprio. Eu estava, ele respondeu. Mas qual é a sua tendência? Não tenho nenhuma tendência em particular, mas gostaria que você me dissesse se um médico que cura um paciente pode fazer bem a si mesmo e a outro também. Eu acho que ele pode. E quem o faz cumpre o seu dever? Sim. E aquele que cumpre seu dever não age com moderação ou sabedoria? Sim, ele age com sabedoria. Mas o médico deve necessariamente saber quando o seu tratamento pode ser benéfico e quando não. Ou o artesão deve necessariamente saber quando é provável que seja beneficiado, e quando não, pelo trabalho que está fazendo. Suponho que não. Então, eu disse, ele pode às vezes fazer o bem ou o mal, e não saber o que ele mesmo está fazendo, mas, ao fazer o bem, como você diz, ele agiu com moderação ou sabedoria. Não foi essa a sua afirmação? Sim. Então, como parece, ao fazer o bem, ele pode agir com sabedoria ou temperança, e ser sábio ou temperante, mas não conhece sua própria sabedoria ou temperança? Mas isso, Sócrates, disse ele, é impossível. E, portanto, se esta for, como você insinua, a consequência necessária de qualquer uma de minhas admissões anteriores, eu as retirarei, em vez de admitir que um homem pode ser temperante ou sábio que não conhece a si mesmo, e não tenho vergonha de confessar que errei. Pois o autoconhecimento certamente seria considerado por mim a própria essência do conhecimento, e nisso concordo com aquele que dedicou a inscrição. Conheça a si mesmo. Nadeupe. Essa palavra, se não me engano, é colocada ali como uma espécie de saudação que o Deus dirige àqueles que entram no templo, tanto quanto para dizer que a saudação comum de salve não está certo, e que a exortação seja moderado. Seria uma maneira muito melhor de saudar um ao outro. A ideia, daquele que dedicou a inscrição era, como acredito, que o Deus fala àqueles que entram em seu templo, não como os homens falam, mas, quando um adorador entra, a primeira palavra que ele ouve é seja moderado. Isso, no entanto, como um profeta, ele expressa em uma espécie de enigma, para conheça a si mesmo. E seja moderado. São os mesmos, como sustento, e como as letras implicam, grego, e ainda assim podem ser facilmente mal interpretados. E sucessivos sábios que acrescentaram nunca dê mais ou dê uma promessa e o mal está próximo. Oh, pareceriam tê-los entendido mal, pois eles imaginaram que conheça a si mesmo. Foi um conselho que o Deus deu, e não sua saudação aos adoradores em sua primeira vinda. E eles dedicaram sua própria inscrição sob a ideia de que eles também dariam conselhos igualmente úteis. Devo dizer-lhe, Sócrates, por que digo tudo isso? Meu objetivo é deixar a discussão anterior, na qual não sei se você ou eu estamos mais certos, mas, de qualquer forma, nenhum resultado claro foi alcançado, e levantar uma nova na qual tentarei provar, se você nega, que temperança é autoconhecimento. Sim, disse eu, critias, Mas você vem a mim como se eu professasse saber sobre as perguntas que faço e como se eu pudesse, se ao menos concordasse com você. Considerando que o fato é que eu pergunto com você sobre a verdade daquilo que é apresentado de tempos em tempos, simplesmente porque eu não sei, e quando eu perguntar, direi se concordo com você ou não. Então, por favor, me dê tempo para refletir. Refletir, disse ele. Estou refletindo, respondi, e descobri que a temperança, ou sabedoria, se implicando um conhecimento de qualquer coisa, deve ser uma ciência, e uma ciência de alguma coisa. Sim, ele disse, a ciência em si. Não é a medicina, eu disse, a ciência da saúde. Verdade. E suponha, eu disse, que me perguntassem qual é a utilidade ou efeito da medicina, que é esta ciência da saúde, eu respondesse que a medicina é de grande utilidade na produção de saúde, o que, como você admitirá, é um excelente efeito. Garantido. E se você me perguntasse qual é o resultado ou efeito da arquitetura, que é a ciência da construção, eu diria as casas, e então de outras artes, que tem todos seus resultados diferentes. Agora, eu quero que você, Critias, responda uma pergunta semelhante sobre temperança, ou sabedoria, que, segundo você, é a própria ciência. Admitindo esse ponto de vista, pergunto a você, que bom trabalho, digno do nome de sábio, realiza a temperança ou a sabedoria, que é a própria ciência? Responda-me. Essa não é a verdadeira maneira de prosseguir com a investigação, Sócrates, disse ele, pois a sabedoria não é como as outras ciências, não mais do que elas são semelhantes mas as outras, mas você procede como se fossem semelhantes. Pois, diga-me, disse ele, que resultado há de computação ou geometria, do mesmo modo que uma casa é o resultado de uma construção, ou uma vestimenta de tecelagem, ou qualquer outra obra de qualquer outra arte? Você pode me mostrar algum desses resultados deles? Você não pode. Isso é verdade, eu disse, mas ainda cada uma dessas ciências tem um assunto que é diferente da ciência. Posso mostrar a você que a arte da computação tem a ver com números pares e ímpares em suas relações numéricas entre si e entre si. Não é, verdade? Sim, disse ele. E os números ímpares e pares não são os mesmos com a arte da computação? Eles não são. A arte de pesar, novamente, tem a ver com cada vez mais leve, mas a arte de pesar é uma coisa, e o pesado e o leve outra. Você admite isso? Sim. Agora, eu quero saber, o que é aquilo que não é sabedoria e de qual sabedoria é ciência? Você está apenas caindo no velho erro, Sócrates, disse ele. Você vem perguntando, em que sabedoria ou temperança difere das outras ciências, e então tenta descobrir algum aspecto em que elas são semelhantes, mas não o são, pois todas as outras ciências são de outra coisa, e não de si mesmas. A sabedoria por si só é uma ciência de outras ciências e por si mesma. E disso, creio eu, você está muito bem ciente, e que está apenas fazendo o que negou o que estava fazendo agora, tentando me refutar, em vez de prosseguir com o argumento. E se eu estiver? Como você pode pensar que tenho qualquer outro motivo para refutá-lo, mas o que deveria ter ao examinar a mim mesmo? cujo motivo seria apenas o medo de eu inconscientemente imaginar que sabia algo que ignorava. E, neste momento, prossigo o argumento principalmente para meu próprio bem e, talvez, em algum grau, também para o bem de meus outros amigos. Pois a descoberta das coisas como elas realmente são, não é um bem comum a toda a humanidade? Sim, certamente, Sócrates, disse ele. Então, eu disse, fique alegre, doce senhor, e dê sua opinião e resposta à pergunta que eu fiz, não importando se Critias ou Sócrates é a pessoa refutada. Atente apenas para o argumento e veja o que resultará da refutação. Acho que você está certo, respondeu ele, e eu farei o que você diz. Diga-me, então, eu disse, o que você pretende afirmar sobre sabedoria? Quero dizer que a sabedoria é a única ciência que é a ciência de si mesma, assim como das outras ciências. Mas a ciência da ciência, eu disse, também será a ciência da ausência de ciência. É verdade, disse ele. Então o homem sábio ou moderado, e somente ele, conhecerá a si mesmo e será capaz de examinar o que sabe ou não sabe e ver o que os outros sabem e pensam que sabem e realmente sabem. E o que eles não sabem, imaginam que sabem, quando não sabem. Nenhuma outra pessoa será capaz de fazer isso. E isso é, sabedoria, temperança e autoconhecimento, para um homem saber o que ele sabe e o que ele não sabe. Esse é o seu significado, sim, disse ele. Agora então, eu disse, fazendo uma oferta do terceiro ou último argumento a Zeus, o Salvador, vamos começar de novo, e perguntar, em primeiro lugar, se é ou não possível para uma pessoa saber que ela sabe e faz, não sabe o que sabe e não sabe, e, em segundo lugar, se, se perfeitamente possível, tal conhecimento tem alguma utilidade. isso é o que temos que considerar, disse ele. E aqui, Critias, eu disse, espero que você encontre uma saída para uma dificuldade em que eu mesmo me meti. Devo dizer a você a natureza da dificuldade? Certamente, ele respondeu. O que você disse, se verdadeiro, não equivale a isto, que deve haver uma única ciência que é totalmente uma ciência de si mesma e de outras ciências, e que a mesma é também a ciência da ausência de ciência? Sim. Mas considere como essa proposição é monstruosa, meu amigo, em qualquer caso paralelo, a impossibilidade será transparente para você. Como é isso? E em que casos você quer dizer? Em casos como este, suponha que haja um tipo de visão que não é como a visão comum, mas uma visão de si mesma e de outros tipos de visão, e do defeito deles, que ao ver não vê cor, mas apenas a si mesma e outros tipos de visão. Você acha que existe esse tipo de visão? Certamente não. Ou existe um tipo de audição que não ouve som algum, mas apenas a si mesma e outras espécies de audição, ou seus defeitos? Não há. Ou tome todos os sentidos. Você pode imaginar que existe algum sentido de si mesmo e de outros sentidos, mas que é incapaz de perceber os objetos dos sentidos? Eu acho que não. Poderia haver algum desejo que não seja o desejo de algum prazer, mas de si mesmo e de todos os outros desejos? Certamente não. Ou você pode imaginar um desejo que não deseja o bem, mas apenas para si mesmo e todos os outros desejos? Eu deveria responder, não. Ou diria que existe um amor que não é o amor da beleza, mas de si mesmo e de outros amores? Eu não deveria. Ou você já conheceu um medo que teme a si mesmo ou a outros medos, mas não tem objeto de medo? Eu nunca fiz, ele disse. Ou de uma opinião que é uma opinião sobre si mesmo e de outras opiniões, e que não tem opinião sobre os assuntos de opinião em geral? Certamente não. Mas certamente estamos assumindo uma ciência desse tipo, que, não tendo assunto, é uma ciência de si mesmo e das outras ciências. Sim, isso é afirmado. Mas quão estranho é isso, se é de fato verdade? Não devemos, entretanto, por enquanto, negar totalmente a possibilidade de tal ciência. Vamos antes considerar o assunto. Você está certo. Pois bem, esta ciência de que falamos é uma ciência de alguma coisa e tem a natureza de ser uma ciência de alguma coisa. Sim, assim como aquilo que é maior é de natureza maior do que qualquer outra coisa. Sócrates pretende mostrar que a ciência difere do objeto da ciência, como qualquer outro parente difere do objeto da relação. Mas onde há comparação, maior, menor, mais pesada, mais leve e semelhantes, uma relação com eu também quanto a outras coisas envolve uma contradição absoluta. E em outros casos, como no caso dos sentidos, é dificilmente concebível. O uso do genitivo, após o comparativo em grego, grego, cria uma obscuridade inevitável na tradução. Sim. O que é menos, se o outro é concebido para ser maior? Para ter certeza. E se pudéssemos encontrar algo que é ao mesmo tempo maior do que ele mesmo, e maior do que outras grandes coisas, mas não maior do que aquelas coisas em comparação com as quais as outras são maiores, então essa coisa teria propriedade de ser maior e também menor do que em si. Essa, Sócrates, disse ele, é a inferência inevitável. Ou se houver um duplo que é duplo de si mesmo e de outros duplos, estes serão metades, pois o dobro é relativo à metade. Isso é verdade. E o que é maior do que si mesmo também será menos, e o que é mais pesado também será mais leve, e o que é mais velho também será mais jovem. E o mesmo de outras coisas. Aquilo que tem uma natureza relativa a si mesmo reterá também a natureza de seu objeto. Quero dizer, por exemplo, que ouvir é, como dizemos, de som ou voz. Isso é verdade. Sim. Então, se a audição ouve a si mesma, deve ouvir uma voz, pois não há outra maneira de ouvir. Certamente. E a vista também, meu excelente amigo, se se vê deve ver uma cor, pois a vista não pode ver o que não tem cor. Não. Você observa, Critias, que em vários dos exemplos que foram citados a noção de uma relação consigo mesmo é totalmente inadmissível e, em outros casos, dificilmente credível, inadmissível, por exemplo, no caso de magnitudes, números e semelhantes. Muito verdadeiro. Mas no caso da audição e da visão, ou no poder do movimento próprio e no poder do calor para queimar, essa relação consigo mesmo será considerada incrível por alguns, mas talvez não por outros. E algum grande homem, meu amigo, é desejado, que irá determinar satisfatoriamente para nós, se não há nada que tenha uma propriedade inerente de relação consigo mesmo, ou apenas algumas coisas e não outras. E se nesta classe de coisas auto-relacionadas, se houver tal classe, aquela ciência que é chamada de sabedoria ou temperança está incluída. Desconfio totalmente de meu próprio poder de determinar essas questões. Não tenho certeza se existe tal ciência da ciência. E mesmo se houver, não devo reconhecer que isso é sabedoria ou temperança, até que também possa ver se tal ciência nos faria ou não algum bem, pois tenho a impressão de que a temperança é um benefício e um bem. E, portanto, o filho de Kalaistrus, como você mantém que temperança ou sabedoria é uma ciência da ciência, e também da ausência da ciência, pedirei que você mostre em primeiro lugar, como eu estava dizendo antes, a possibilidade, e em segundo lugar, a vantagem de tal ciência. E então talvez você possa me convencer de que está certo em sua visão da temperança. Critias me ouviu dizer isso e viu que eu estava em dificuldade. E como uma pessoa, quando outra boceja em sua presença, pega a infecção de bocejar dele, então ele parecia ser levado a uma dificuldade por minha dificuldade. Mas, como tinha uma reputação a manter, tinha vergonha de admitir perante a empresa que não poderia responder ao meu desafio ou determinar a questão em questão. E ele fez uma tentativa ininteligível de esconder sua perplexidade. Para que o argumento pudesse prosseguir, disse-lhe, Pois bem, Critias, se quiseres, suponhamos que exista esta ciência da ciência. Se a suposição está certa ou errada, pode ser investigado daqui em diante. Admitindo sua existência, você me dirá como tal ciência nos permite distinguir o que sabemos ou não sabemos, o que, como dizíamos, é autoconhecimento ou sabedoria. É o que dizíamos. Sim, Sócrates, disse ele, e isso eu acho certamente verdade, pois quem tem esta ciência ou conhecimento que se conhece se tornará como o conhecimento que ele tem, da mesma forma que quem tem rapidez será rápido, e quem tem beleza será belo, e quem tem conhecimento saberá. Da mesma forma, aquele que tem aquele conhecimento que se conhece a si mesmo, conhecerá a si mesmo. Não duvido, disse eu, que um homem se conhecerá, quando possuir aquilo que tem autoconhecimento, mas que necessidade há de que, tendo isso, ele saiba o que sabe e o que não sabe? Porque, Sócrates, eles são iguais. Muito provavelmente, eu disse, mas continuo tão estúpido como sempre, pois ainda não consigo compreender como esse saber o que você sabe e não sabe é o mesmo que o conhecimento de si mesmo. O que você quer dizer? Ele disse. É isso que quero dizer, respondi. Vou admitir que existe uma ciência da ciência. Isso pode fazer mais do que determinar que de duas coisas uma é e a outra não é ciência ou conhecimento. Não, só isso. Mas o conhecimento ou a falta de conhecimento da saúde é o mesmo que o conhecimento ou a falta de conhecimento da justiça? Certamente não. Um é medicina e o outro é política, ao passo que aquilo de que estamos falando é conhecimento puro e simples. Muito verdadeiro. E se um homem só sabe, e tem apenas conhecimento de conhecimento, e não tem mais conhecimento de saúde e justiça, a probabilidade é que ele apenas saberá que sabe alguma coisa e tem certo conhecimento, seja a respeito de si mesmo ou de outros homens. Verdade. Então, como esse conhecimento ou ciência o ensinará a saber o que ele sabe? Diga, que ele conhece saúde. Não sabedoria ou temperança, mas a arte da medicina lhe ensinou. E ele aprendeu harmonia com a arte da música e construir com a arte de construir, nem, com sabedoria ou temperança, e o mesmo de outras coisas. Isso é evidente. Como a sabedoria, considerada apenas como um conhecimento do conhecimento ou ciência da ciência, alguma vez lhe ensinará que ele conhece a saúde ou que ele sabe construir? É impossível. Então aquele que ignora essas coisas saberá apenas o que sabe, mas não o que sabe. Verdade. Então, sabedoria ou ser sábio parece não ser o conhecimento das coisas que fazemos ou não sabemos, mas apenas o conhecimento que sabemos ou não sabemos. Essa é a inferência. Então aquele que tem este conhecimento não poderá examinar se um pretendente sabe ou não sabe o que diz que sabe. Ele apenas saberá que possui algum tipo de conhecimento, mas a sabedoria não lhe mostrará o que é o conhecimento. Claro que não. Nem ele poderá distinguir o pretendente em medicina do verdadeiro médico, nem entre qualquer outro verdadeiro e falso professor de conhecimento. Consideremos o assunto da seguinte maneira. Se o sábio ou qualquer outro quiser distinguir o verdadeiro médico do falso, como ele procederá? Ele não vai falar com ele sobre remédios. E isso, como dizíamos, é a única coisa que o médico entende. Verdade. E, por outro lado, o médico nada sabe da ciência, pois isso foi considerado domínio da sabedoria. Verdade. Além disso, como medicina é ciência, devemos inferir que ele nada sabe de medicina. Exatamente. Então o homem sábio pode de fato saber que o médico tem algum tipo de ciência ou conhecimento, mas quando ele quiser descobrir a natureza disso, ele perguntará, qual é o assunto? Pois as várias ciências se distinguem não pelo mero fato de serem ciências, mas pela natureza de seus assuntos. Não é verdade? Bem verdade. E a medicina se distingue das outras ciências por ter como objeto a saúde e a doença? Sim. E aquele que deseja indagar sobre a natureza da medicina deve buscar indagações sobre saúde e doença, e não sobre o que é estranho. Verdade. E aquele que julga corretamente, julgará o médico como médico no que se refere a isso? Ele vai. Ele vai considerar se o que ele diz é verdade, e se o que ele faz é certo, em relação à saúde e à doença. Ele vai. Mas pode alguém obter o conhecimento de qualquer um, a menos que tenha conhecimento de medicina? Ele não pode. Ninguém, ao que parece, exceto o médico pode ter esse conhecimento, e, portanto, não o homem sábio. Ele teria que ser um médico, além de um homem sábio. Muito verdadeiro. Então, seguramente, sabedoria ou temperança, mesmo que uma ciência da ciência, e da ausência de ciência ou conhecimento, não será capaz de distinguir o médico que sabe daquele que não sabe, mas finge ou pensa que sabe, ou qualquer outro professor de qualquer coisa. Como qualquer outro artista, ele conhecerá apenas seu colega na arte ou na sabedoria, e mais ninguém. Isso é evidente, disse ele. Mas então que proveito, critias, eu disse, ainda resta na sabedoria ou na temperança, se isso é sabedoria. Se, de fato, como estávamos supondo a princípio, o homem sábio tivesse sido capaz de distinguir o que ele sabia e o que não sabia, e que ele conhecia um e não conhecia o outro, e reconhecer uma faculdade semelhante de discernimento em outros, certamente teria havido uma grande vantagem em ser sábio. Pois então nunca deveríamos ter cometido um erro, mas ter passado pela vida como guias infalíveis de nós mesmos e daqueles que estão abaixo de nós. E não deveríamos ter tentado fazer o que não sabíamos, mas deveríamos ter descoberto aqueles que sabiam, entregar o negócio a eles e confiar neles. Nem deveríamos ter permitido que aqueles que estavam sob nosso comando fizessem qualquer coisa que provavelmente não fariam bem. E provavelmente fariam bem apenas aquilo de que tinham conhecimento. E a casa ou estado que foi ordenado ou administrado sob a orientação da sabedoria, e tudo o mais do qual a sabedoria era o Senhor, teria sido bem organizado. Porque a verdade guiada e o erro eliminado, em todas as suas ações, os homens teriam agido bem e teriam sido felizes. Não foi isso, Critias, o que falamos como a grande vantagem da sabedoria, saber o que é conhecido e o que é desconhecido para nós. É verdade, disse ele. E agora você percebe, eu disse, que nenhuma ciência desse tipo pode ser encontrada em qualquer lugar. Eu percebo, disse ele. Podemos supor então, eu disse, que a sabedoria, vista sob esta nova luz meramente comum conhecimento de conhecimento e ignorância, tem esta vantagem, que aquele que possui tal conhecimento aprenderá mais facilmente qualquer coisa que aprende, e que tudo ficará mais claro para ele, porque, além do conhecimento dos indivíduos, ele vê a ciência, e isso também o habilitará a testar melhor o conhecimento que os outros têm daquilo que ele próprio conhece, ao passo que o inquiridor que não tem esse conhecimento pode ter um insight cada vez mais fraco. Não são essas, meu amigo, as verdadeiras vantagens que se podem obter com a sabedoria. E não estamos procurando e buscando algo a mais do que se encontra nela. É muito provável, disse ele. É muito provável, eu disse, e muito provavelmente, também, temos perguntado sem propósito, como sou levado a inferir, porque observo que, se isso for sabedoria, algumas consequências estranhas se seguiriam. Deixe-nos, por favor, assumir a possibilidade dessa ciência das ciências, e além disso admitir e permitir, como foi sugerido originalmente, que a sabedoria é o conhecimento do que sabemos e não sabemos. Supondo tudo isso, ainda, após uma consideração mais aprofundada, tenho dúvidas, critias, se uma sabedoria como esta nos faria muito bem. Pois estávamos errados, eu acho, ao supor, como estávamos dizendo agora, que tal sabedoria ordenando o governo de uma casa ou estado seria um grande benefício. Como assim? Ele disse. Ora, eu disse, estávamos prontos demais para admitir os grandes benefícios que a humanidade obteria, fazendo individualmente as coisas que conhecia e cometendo as coisas que desconhecia aqueles que os conheciam melhor. Não estávamos certos em admitir isso? Eu acho que não. Que estranho, Sócrates. Pelo cachorro do Egito, eu disse, aí eu concordo com você. E eu estava pensando nisso agora mesmo quando disse que consequências estranhas se seguiriam, e que temia que estivéssemos no caminho errado. Pois, por mais que estejamos prontos para admitir que isso é sabedoria, certamente não posso entender o bem que esse tipo de coisa nos faz. O que você quer dizer? Ele disse, eu gostaria que você pudesse me fazer entender o que você quer dizer. Ouso dizer que o que estou dizendo é um disparate, respondi. E, no entanto, se um homem tem qualquer sentimento do que é devido a ele, ele não pode deixar o pensamento que vem à sua mente passar despercebido e não examinado. Gosto disso, disse ele. Ouça, então, eu disse, meu próprio sonho, se está vindo pelo chifre ou pelo portão de marfim, não sei dizer. O sonho é este. Vamos supor que a sabedoria seja tal como estamos definindo e que ela tem absoluto domínio sobre nós. Então cada ação será feita de acordo com as artes ou ciências, e ninguém que professa ser piloto quando ele não o é, ou qualquer médico ou general, ou qualquer outra pessoa que finge saber de assuntos dos quais ele ignora, enganará ou se esquivará a nós. Nossa saúde será melhorada. Nossa segurança no mar e também na batalha estará assegurada. Nossos casacos e sapatos, e todos os outros instrumentos e implementos serão feitos com habilidade, porque os operários serão bons e fiéis. Sim, e se você quiser, você pode supor que a profecia, que é o conhecimento do futuro, estará sob controle da sabedoria, e que ela deterá enganadores e colocará os verdadeiros profetas em seu lugar como os reveladores do futuro. Agora, eu, concordo plenamente que a humanidade, assim provida, viveria e agiria de acordo com o conhecimento, pois a sabedoria vigiaria e evitaria que a ignorância se intrometesse em nós. Mas se agindo de acordo com o conhecimento, agiremos bem e seremos felizes, meu caro Critias, este é um ponto que ainda não fomos capazes de determinar. No entanto, eu acho, ele respondeu, que se você descartar o conhecimento, dificilmente encontrará a coroa da felicidade em qualquer outra coisa. Mas de que é esse conhecimento? Eu disse. Apenas me responda a essa pequena pergunta. Você quer dizer um conhecimento de sapateiro? Deus me livre. Ou trabalhar com latão? Certamente não. Ou em lã, ou madeira, ou qualquer coisa desse tipo. Não, eu não. Então, eu disse, estamos abandonando a doutrina de que quem vive de acordo com o conhecimento é feliz, pois esses vivem de acordo com o conhecimento e, no entanto, você não permite que sejam felizes. Mas acho que você pretende limitar a felicidade a determinados indivíduos que vivem de acordo com o conhecimento, como, por exemplo, o profeta, que, como eu estava dizendo, conhece o futuro. E, dele que você está falando ou de outra pessoa? Sim, quero dizer ele, mas existem outros também. Sim, eu disse, alguém que conhece o passado e o presente, bem como o futuro, e nada ignora. Suponhamos que exista tal pessoa e, se houver, você admitirá que ela é o mais sábio de todos os homens vivos. Certamente ele é. No entanto, gostaria de saber mais uma coisa. Qual dos diferentes tipos de conhecimento o torna feliz? Ou todos o fazem igualmente feliz? Nem todos igualmente, respondeu ele. Mas o que mais o deixa feliz? O conhecimento de que coisa passada, presente ou futura? Posso inferir que este seja o conhecimento do jogo de damas. Bobagem sobre o jogo de damas. Ou de computação? Não. Ou de saúde? Isso está mais próximo da verdade, disse ele. E aquele conhecimento que está mais próximo de todos, eu disse, é o conhecimento de quê? O conhecimento com o qual ele discerne o bem e o mal. Monstro! Eu disse, você tem me carregado em círculos, e todo esse tempo escondendo de mim o fato de que a vida segundo o conhecimento não é aquela que faz os homens agirem corretamente e serem felizes, mesmo que o conhecimento inclua todas as ciências, mas uma ciência apenas, o do bem e do mal. Pois, deixe-me perguntar a você, Critias, se, se você tirar isso, a medicina não trará igualmente saúde, e o calçado produzirá igualmente sapatos, e a arte da roupa de tecelão. Se a arte do piloto não salvará igualmente nossos mora no mar, e a arte do general na guerra? Isso mesmo. E, no entanto, meu caro Critias, nenhuma dessas coisas será bem ou benéfica, se faltar a ciência do bem. Verdade. Mas essa ciência não é sabedoria ou temperança, mas uma ciência da vantagem humana, não uma ciência de outras ciências, ou da ignorância, mas do bem e do mal. E se isso for útil, então a sabedoria ou a temperança não serão. E por que, ele respondeu, a sabedoria não será útil? Pois, por mais que assumamos que a sabedoria é uma ciência das ciências, e tem influência sobre as outras ciências, certamente ela terá essa ciência particular do bem sob seu controle, dessa forma, nos beneficiará. E a sabedoria dará saúde? Eu disse, não é antes o efeito da medicina? Ou a sabedoria faz o trabalho de qualquer uma das outras artes, não cada um deles faz o seu próprio trabalho. Não há muito tempo afirmamos que a sabedoria é apenas o conhecimento do conhecimento e da ignorância, e de nada mais. Isso é óbvio. Então a sabedoria não será produtora de saúde? Certamente não. A arte da saúde é diferente. Sim, diferente. Nem a sabedoria dá vantagem, meu bom amigo. Por isso, novamente, acabamos de atribuir a outra arte. Muito verdadeiro. Como então a sabedoria pode ser vantajosa, se não dá vantagem? Isso, Sócrates, é certamente inconcebível. Você vê então, Critias, que eu não estava muito errado em temer não ter nenhuma noção sólida sobre a sabedoria. Eu estava certo em me depreciar, pois aquilo que é admitido como o melhor de todas as coisas nunca nos teria parecido inútil, se eu fosse bom para alguma coisa em uma investigação. Mas agora foi totalmente derrotado e não consegui descobrir a que é que o impostor de nomes deu o nome de temperança ou sabedoria. E, no entanto, muito mais confissões foram feitas por nós do que poderia ser concedido, pois admitimos que havia uma ciência da ciência, embora o argumento dissesse não e protestasse contra nós. E admitimos ainda que esta ciência conhecia as obras das outras ciências, embora isso também fosse negado pelo argumento, porque queríamos mostrar que o homem sábio tinha conhecimento do que ele sabia e do que não sabia. Também nós nobremente desconsideramos, e nunca sequer consideramos a impossibilidade de um homem saber de uma certa forma o que ele absolutamente não conhece, pois nossa suposição era que ele sabe o que não sabe, do que nada, como penso, pode ser mais irracional. E, no entanto, depois de nos encontrar tão tranquilos e bem-humorados, a investigação ainda é incapaz de descobrir a verdade, mas zomba de nós até certo ponto, e saiu de seu caminho para provar a inutilidade daquilo que admitimos apenas por uma espécie de suposição e ficção ser a verdadeira definição de temperança ou sabedoria. O que resulta, no que me diz respeito, não é tanto para ser lamentado, eu disse. Mas, para o seu bem, Carmen diz, lamento muito, que você, tendo tanta beleza e sabedoria e temperança de alma, não deva ter nenhum lucro ou bem na vida com sua sabedoria e temperança. E ainda mais lamento o encanto que aprendi com tanta dor, e com tão pouco proveito, do trácio, por causa de uma coisa que nada vale. Acho, de fato, que há um engano e que devo ser um péssimo investigador, pois a sabedoria ou a temperança, creio, são realmente um grande bem. E feliz é você, Carmen diz, se certamente o possui. Portanto, examine-se, mesmo e veja se você tem este dom e pode passar sem encanto. Pois, se você puder, prefiro aconselhá-lo a me considerar simplesmente um tolo que nunca é capaz de raciocinar nada, e ter a certeza de que quanto mais sábio e temperado você for, mais feliz será. Carmides disse, estou certo de que não sei, Sócrates, se tem ou não este dom de sabedoria e temperança, pois como posso saber se tem uma coisa da qual até mesmo você e Critias são, como você diz, incapazes de descobrir a natureza? Não que eu acredite em você. E além disso, estou certo, Sócrates, que eu preciso do encanto e, no que me diz respeito, estarei disposto a ser encantado por você diariamente, até que diga que já basta. Muito bem, Charmedes, disse Critias. Se você fizer isso, terei uma prova de sua temperança, isto é, se você se permitir ser encantado por Sócrates e nunca abandoná-lo. Você pode depender do meu seguimento e não do seu abandono, disse Carmides. Se você quer meu guardião me comandar, estaria muito errado em não obedecê-lo. E eu te comando, disse ele. Então farei o que você diz e começarei neste mesmo dia. Senhores, eu disse, sobre o que estão conspirando? Não estamos conspirando, disse Carmides, já conspiramos. E você está prestes a usar a violência, sem nem mesmo passar pelas formas da justiça? Sim, usarei a violência, respondeu ele, já que me ordena. E, portanto, é melhor você considerar bem. Mas o tempo para consideração já passou, eu disse, quando a violência é empregada. E você, quando está determinado a qualquer coisa e no clima de violência, é irresistível. Não resista a mim então, ele disse. Não vou resistir a você, respondi.